Agora essa aqui também foi bruta, hein? Foi lá em Vespasiano. Homem preso, suspeito de matar a esposa, a facadas, jogar o corpo dela em uma manilha de esgoto. O irmão deu a força para poder sumir com o corpo. Foi lá em Vespasiano, Vespasiano, ter cada notícia, hein? Ela foi sepultada no fim de semana, coisa horrorosa. A faca utilizada no crime foi apreendida pela polícia. Isabelle Fernanda de Assis Gomes, de 27 anos, foi morta a facadas e o suspeito do crime é o marido dela, Edson Martins Santos, de 32, e um irmão dele, Fernando Aurélio Santos, que foram presos. Foi a mãe do suspeito que ligou para a polícia. Ele afirmou que tinha ocorrido uma discussão, uma briga entre ele e a esposa, por motivos de ciúmes, e que em decorrência disso ele teria se ferido, assim como ela também. E que ela teria saído de casa em um veículo. Como a gente encontrou muito vestido de sangue pela casa, inclusive ele teria tentado lavar, ocultar, a gente suspeitou dessa situação e começamos a diligenciar então nos hospitais. E durante essa diligência, a mãe resolveu contar a verdade. Já sem vida, Isabelle foi trazida num carrinho de supermercado e deixada dentro dessa cisterna, aqui às margens da MG10, na Vila Esportiva, em Vespasiano. Testemunhas que não quiseram gravar entrevista disseram que o autor do crime conhecia bem essa região, porque já trabalhou na coleta de lixo. O rapaz alegou que foi por motivos de ciúmes. A menina parece que tinham dúvidas quanto à fidelidade dele, né? Ela suspeitava que ele estava traindo. E quando ele chegou dentro de casa, iniciou-se a discussão. E essa discussão evoluiu. Os dois irmãos foram presos e levados para essa delegacia. E ficam à disposição da justiça. A notícia que se tem é que a mãe de ambos cumpriu o doloroso dever de entregar-los para a polícia. Mãe é isso, né? Mãe é isso.